Eu vejo que é de extrema importância, Fernando, porque há muitos artistas por aí desejando ter essa oportunidade de oficializar o seu trabalho, de mostrar-se melhor os seus dons, a sua arte, e aí fica com o recurso financeiro inviável, que a gente sabe que tudo é trabalhoso, tudo precisa do recurso financeiro. Então, isso é muito importante. Quem quiser e tiver a oportunidade de estar buscando, participando, buscar esse auxílio, é muito interessante. Então, bacana. E é muito caro você ir para publicar um livro, fazer a capa, fazer a parte gráfica, revisão que tem também, não é? Tem, tem. É muito caro isso aí para as pessoas? É, não é tão caro, mas assim, vamos imaginar um orçamento apertado. Acaba que seu sonho vai ficando distante, inviável, porque se você pegar um montante e se organizar para estar realmente, de fato, executando. E falando na revisora, né? Mandar um abraço também para a minha revisora. É, fala o nome dela aí. Fernanda Pereira, né? Fernanda Pereira daqui também, da cidade? De Paraíso. Olha aí, que bacana, hein? E também um abraço muito carinhoso para o Cláudio Macazzi. O Cláudio Macazzi está também no livro. Está, ele está muito no livro. Eu falo para ele, você é meu produtor, você não me deixa, não troque de número que eu vou te achar. O Cláudio tem me ajudado bastante. O Cláudio é poeta também, escreve muita poesia aí, né? Publicou, né, recentemente. É. Ele, inclusive, no projeto Videopoema, ele lançou em 2022, eu tive a feliz oportunidade de participar com ele. Ele me convidou e eu falei, nossa, Cláudio, mas eu não lancei nada, não tenho nada. Não, é oportunidade. Para quem também nunca divulgou seu trabalho oficialmente. E eu fiquei super feliz e lá ele editou a poesia chamada Reticências. Ficou maravilhosa. De sua autoria. De minha autoria. Ah, que bacana, hein? Ficou maravilhosa na voz dele, na edição dele, né? E ele que declamou. Ele que declamou. Ah, que legal. Gostei muito.